E foi a vez do dono de um posto de governador Valadares prestar depoimento no fórum da cidade. Ele é acusado de pagar propina aos agentes públicos envolvidos na operação Mar de Lama. O Washington Bonifácio é quem traz os detalhes pra nós na tela. Foi ouvido no início da tarde dessa quinta-feira, Vilmar Rios, que é apontado como secretário do que o Ministério Público configurou como esquema criminoso. Seria ele quem fazia os pagamentos aos agentes públicos envolvidos na operação Mar de Lama. Durante a audiência, o promotor leu todo o conteúdo da delação premiada feita por Vilmar. E ele confirmou tudo o que disse. A partir daí, o promotor passou a dar informações pontuais sobre dia e hora em que foram feitos pagamentos de propina a agentes públicos. Todas essas informações foram confirmadas por Vilmar. Inclusive, durante o depoimento, ele disse que houve pagamento de propina até para parentes de agentes públicos, o que ele denominou de propina solidária. O interrogatório foi extremamente positivo, foi afirmativo, foi esclarecedor, tranquilizador, porque não só confirmou o que foi dito por ocasião da delação premiada, de forma voluntária, espontânea, ciente e consciente de que estava fazendo. E também, durante o interrogatório, até mesmo atendendo a perguntas dos demais defensores, eu acho que ficou esclarecido o que cada um tem de responsabilidade ou não tem de responsabilidade. Eu acho que a fala do Vilmar, em termos de esclarecimento da lista, deu até para tirar ali uma noção de que quem recebia não tem nenhuma responsabilidade criminal. Depois de Vilmar, outros quatro acusados foram ouvidos. O ex-vereador Levi Vieira responde por quatro atos de corrupção passiva. Ele disse que recebeu das mãos de Juninho Tabajara nove mil reais para votar em projetos de interesse do governo. O dinheiro teria sido usado em projetos sociais no bairro Turmalina. Depois de Levi, foi a vez do vereador afastado, Anania Camelô. Ele responde por sete atos de corrupção passiva e contou que recebeu 12 mil reais, divididos em quatro parcelas de 3 mil, para compor a bancada do governo. Em troca, ele teria apoio nos projetos que desenvolve na região do Vila Isa. O quarto a ser ouvido foi o Cabo Izar, que assumiu o lugar de Levi e ficou no mandato por três meses. Ele responde por dois atos de corrupção passiva e contou que recebeu das mãos de Omir 10 mil reais depois de cobrar do governo a construção de um vestiário no campo do Vila Isa. O dinheiro, segundo ele, foi usado para comprar o material, mas o vestiário ainda não foi construído por falta de mais recursos. Isa disse ainda que era do Bloco Independente e que não deu nada em troca da ajuda de Omir. O último a depor foi o ex-diretor de gestão corporativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Na ocasião da Operação Mar de Lama, foram encontrados 24 mil reais na gaveta da sala dele no SAAI. Em depoimento, o acusado disse que o dinheiro é dos próprios rendimentos e que nunca participou de esquema de propina. Ô meu pai, eu queria uma gaveta dessa com 24 cruzeiro, entendeu? Hein? Ai, que que é isso aí dos meus próprios rendimentos? Ai, 24 milzinho na sexta-feira velha igual hoje, hein Gabi? 1,17. Ô Lucas Rafael de Ouro Preto. Aí, ô Luquinha de Ouro Preto, fala comigo meu filho. 24 mil reais na gaveta do boêmio ali, aí pega, o que que é isso aqui dos meus rendimentos? Você guarda aqui? Você guarda aqui na sua gaveta, o dinheiro é meu, guarda onde eu quiser. É, o dinheiro é meu, guarda onde eu quiser. Você guarda aqui? Aham. Aham. Aham.